Eu venho a dizer, eu venho a dizer, ó meu Salvador, que eu amo a Ti, que eu amo a Ti, com meu coração. Eu venho a dizer, eu venho a dizer toda a verdade, que eu Te amo, Senhor, que eu Te amo, Senhor, com meu coração. Eu venho a dizer, toda a verdade, Te amo, Senhor, Te quero, Senhor, com meu coração. Eu venho a dizer, toda a verdade, Te amo, Senhor, Te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar, eu quero cantar, de gozo e de paz. Eu quero chorar, eu quero chorar, de felicidade. Eu venho a dizer, eu venho a dizer, ao meu Salvador, que eu amo a Ti, que eu amo a Ti, com meu coração. Eu venho a dizer, toda a verdade, Te amo, Senhor, Te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar, eu quero cantar, de gozo e de paz. Eu quero chorar, eu quero chorar, de felicidade. Eu quero cantar, 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 E aí